Na PRC 158, entre Pato Branco e Vitorino, um acidente envolveu três veículos na manhã de hoje. Um caminhão, um gol e ainda este Logan. De acordo com informações colhidas no local, os três veículos seguiam na mesma direção, sentido a Vitorino, quando, durante uma ultrapassagem, aconteceu a colisão. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida. Uma equipe da Polícia Militar de Vitorino foi acionada para controlar o trânsito e auxiliar os motoristas envolvidos no acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual.